Promotoria Quer Saber-Siupa direcionou pacientes para a rede privada. A primeira promotoria de justiça cível de Chapada dos Guimarães, a 67 quilômetros de Cuiabá, publicou edital de chamamento público convidando a população da cidade a colaborar com uma investigação sobre o atendimento a pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus e a Sistema Único de Saúde. O objetivo é identificar pessoas que, ao procurar a unidade de pronto-atendimento do município para atendimento nos anos de 2020 e 2021, tenham sido orientadas a realizar qualquer tipo de pagamento em laboratórios privados. Inquérito civil em andamento na promotoria visa apurar indícios de prática de conduta ímproba na UPA. Importante consignar que a simples oferta da venda de exames laboratoriais privados para pacientes que procuram atendimento na Unidade Pública de Saúde ao argumento de que os exames providenciados pelo SUS tomam muito tempo caracteriza conduta ímproba a ser apurada, consta no edital. Para colaborar com a investigação, é preciso enviar e-mail ou mensagem com a própria identificação ou da pessoa que sofreu tal cobrança, narrando brevemente os fatos, como o dia, local e circunstâncias, para chapada.npmt.mp.br ou 65-3301-1516, WhatsApp, ou por intermédio da ouvidoria do Ministério Público no telefone 127 e no endereço eletrônico www.mpmt.mp.br. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.